Uma queda no banheiro. O que aconteceu com o Agnaldo Raiol é algo mais comum do que se pense. Os especialistas elegeram esse lugar como o mais perigoso da casa. Põe perigoso nisso, né Mariana? Normalmente você tem ali um espaço restrito, apertadinho, muitas vezes esquinas, sorrateiras, tem água em abundância e vários produtos inclusive que podem te fazer escorregar. A Selene já perdeu a conta de quantas vezes caiu no banheiro. E olha que ela costuma tomar bastante cuidado, viu? Raramente a dona de casa entra no chuveiro descalça e evita usar sabonetes gordurosos. Para não precisar ficar andando no piso molhado, tem sempre a toalha ao alcance das mãos. Mesmo assim, recentemente não teve jeito. Eu estava tomando banho, né? Peguei a toalha que geralmente eu deixo aqui, dei um passo para aqui, coloquei a toalha, me virei para aí. Quando eu vi, eu já estava no chão. Eu cheguei a bater a minha barriga nessa quina e para lá. Essa foi apenas uma das muitas quedas que a Selene tomou dentro do banheiro. Por conta dos tombos, já teve vários ferimentos e precisou passar por cirurgia. E assim, foi várias quedas, né? Cheguei a machucar meu braço, forçar meu punho. Sexta-feira fui levada para o hospital pela queda, porque chegou a machucar a minha mão, o meu dedo e eu tenho hérnia. Então, precisei ser socorrida às pressas. Então, é constantemente essas quedas. Quedas dentro do banheiro são mais comuns do que imaginamos. Por ser um ambiente que costuma estar molhado ou úmido, por conta da pia ou do chuveiro, escorregões ou desequilíbrios podem ser frequentes e fatais. Foi o caso do cantor Agnaldo Raiol. Ele tinha 86 anos e morreu depois de uma queda durante a madrugada dentro do banheiro do apartamento, onde morava em São Paulo. Segundo a família do artista, Raiol bateu a cabeça e teve um grande corte. Ele chegou a ser socorrido, foi levado para um hospital, mas teve uma parada cardiorrespiratória e não resistiu. Outro caso de acidente dentro do banheiro que chamou a atenção recentemente envolveu o presidente Lula. A queda resultou em cinco pontos e alguns dias sem poder andar de avião. Alguns detalhes podem ser adotados para deixar o banheiro bem mais seguro e evitar acidentes. Por exemplo, o piso, como costuma estar sempre molhado, pode ser um antiderrapante. Barras laterais, como esta daqui na porta, podem dar mais segurança para quem entra ou sai do chuveiro, mas elas também podem ser instaladas perto das pias ou então do vaso sanitário. Já a iluminação precisa deixar o ambiente bem claro. E é preciso lembrar que quem usa cadeira de rodas precisa ter uma porta bem larga, com no mínimo 80 centímetros de largura. Para algumas pessoas, o banheiro pode ser mais perigoso que a cozinha, onde tem muitos materiais cortantes. Os traumas no ambiente do banheiro, eles são um grau de lesão muito mais grave. Nós vemos fraturas, fraturas de quadril, fraturas de coluna, trauma crânio encefálico, que são os TCEs. São lesões mais graves, que em muitos casos pode levar à cirurgia e esses casos mais graves pode levar até à morte. Segundo o Ministério da Saúde, todos os anos, pelo menos 40% dos idosos com mais de 80 anos sofrem algum tipo de queda. Esse outro ortopedista do Hospital Moriá explica que, para os idosos e as crianças, o banheiro é o ambiente ainda mais perigoso. O banheiro é um ambiente da casa em que tem um risco mais alto do que os demais para quedas. Então, nessas quedas, tanto o risco de um trauma na cabeça, que é o trauma crânio encefálico, como fraturas, como fraturas do quadril, fraturas do femur, fraturas da região mais do tronco, podem ser muito graves e que devem, sempre que possível, ser evitadas. Legenda Adriana Zanotto